O suicídio do dicionário Suicídio, substantivo masculino, ação de se matar Quando um dicionário tem vontade de se matar Ah, quando usamos as palavras de qualquer maneira, de qualquer jeito Um dicionário perde a vontade de se matar toda vez que a gente encontra um agente policial Toda vez que você diz a gente vamos, mas sabe que a gente vai enquanto nós vamos Coitado do dicionário Toda vez que você quer brincar mais, mas precisa ir embora Mas e mais Um dicionário perde a vontade de se matar toda vez que você acorda de mau humor e fica de mal com a vida Enfim, chama-se ler o software que a gente pode instalar no cérebro Para evitar o suicídio dos dicionários Quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê Leia sempre e cada vez mais para evitar o suicídio dos dicionários O que você quer dizer, 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 você quer dizer